Fala Tube Maníacos! Fala galera! Estamos aqui com mais uma dica incrível para vocês. Essa dica na verdade é uma dica muito simples, mas há um tempo atrás eu estava sempre querendo saber se ia chover, se ia fazer sol. Eu estava sempre em dúvida do clima na minha cidade. Achei esse programa aqui e resolvi compartilhar com vocês. Na verdade o que ele é? Nada mais é que um programa que você instala na sua máquina e ele te dá constantemente a previsão do tempo. Não só de hoje, como o dia de amanhã. Como vocês estão vendo na direita, programa já instalado. Vou maximizar aqui para vocês. Ele é bem legal. Diz aqui que é 27, vai estar só no domingo, na segunda e na terça. Isso é ao vivo. Aqui ele simula uma telinha aqui, no caso está de noite, aquela coisa toda. Claro que isso aqui é uma imagem, né? Um JPEG, não sei que imagem, que tipo de imagem é essa. Mas é bem bacana, bem bacana, pessoal. Assim, eu particularmente gosto, uso, né? Como eu sempre falo para vocês, eu jamais vou indicar alguma coisa que eu não use. Tá? E na dúvida, para muitas pessoas perguntam, ah, coloca o link e tal. É... Tá aqui, gente. Eu não tenho mistério nenhum. É uwindow.com, ó. Aqui é baixar, né? Você faz um exemplo da tradução direto pelo Google Chrome. E não tem mistério, gente, ó. Baixa o programinha, instala. Muito simples, muito legal, muito bacana. Tá? Aqui está o programa instalado. Você pode mudar o tipo de tela aqui, em vez de ser campo, pode botar a cidade, pode botar só o... É... Pode botar só... É... Como é que se fala? O céu. Ó, você pode definir como protetor de tela. Ah, é um programa simplesinho, mas... Ele é bem eficaz, né? Um dia desses, eu estava indo... Indo... Por um lugar, né? E eu precisava saber como é que estaria o tempo para ver se eu ia levar a guarda-chuva, essas coisas, né? Casaco. E impressionante. Falava que ia chover no período da manhã, nesse local, né? Aonde eu fui. E... Saí de casa, estava sol. Quando foi lá por volta de 9, 10 horas da manhã, começou a chover. Então, achei muito bacana, assim, ó. Às vezes a gente fica com receio, acha que é alguma coisa fake, mas... É... Não é, tá, pessoal? Realmente... Aprovado. 100% aprovado aí o programa. Ó, ó. Umidade do ar. Ele diz aqui, ó. 69%. Pressão atmosférica. Velocidade do vento. É bem completo mesmo, tá, pessoal? Você pode mudar aqui a cidade. Se você quer saber onde... Como é que está Tóquio, né? Como é que está Tóquio nesse momento. Vamos ver, ó. Entendeu, gente? Um programa bem simples. Não tem... Não vi grandes dificuldades, tá? Fica aí a dica. Tá, pessoal? Um grande abraço. Tá? Fique com Deus e até a próxima.